Muito bem, as nossas boas-vindas aí a Jovem Pan Três Lagoas. Muito obrigado aí pela sua audiência, você nessa belíssima cidade, conhecida como a Cidade das Águas. Que beleza! É muita pousada. É Rabó. É Rabó. Três Lagoas é uma cidade bacana. Então seja bem-vindo à nova filiada da rede Jovem Pan em todo o Brasil. Que beleza! Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 onrizados. Boa tarde a todos, vamos lá. Enquanto você for o que os outros querem que você seja, você não será ninguém. Chupa, Gabiru. É isso aí, bicho. Quem você convidou, convida? Convida! Muito bem. Hoje, presença de Batoreca. Aí sim, o sênior do mundo, vem pra ouvir. O irmão, meu pai. O irmão vai vir de novo. Batorré, você é o Batorré. Muitos aqui nessa mesa deram ré, mas não assumiram. Eu assumi, tá meu bem? Beleza, Batorré. Tem elementos novos nessa mesa que estão fazendo o teste do texto. Pelo amor de Deus. Tá bom, escolinha, beleza. Tá bom, vamos trabalhar. Muito bem, meus queridos. Então, aqui está, ele deixou de ser feio pra ser galã de novela agora. É, meu amigo. Aqui está o Batorré. Rapaz, ô. Fala, Batorré. Humorista não, apenas um cômicozinho. Não, um cômicozinho. Um cômico pequeno. Você agora é da novela das nove. É, meu amigo. É, brinca. Agora o negócio é outro. Mas você vê que histórico, né? Não peguei ninguém na primeira fase, não peguei ninguém na segunda. Fui preso, não tive direito à visita íntima. Pulei o muro e vim embora. Você sabe que tem muito viado na Globo, né? Ou lugar pra ter... Vai, pada, pada. Por que tem tanto viado na Globo? Cara, eu acho que é porque tem quem coma, viu? Porque... É, é. Eu acho que o cara não viraria viado se ele fosse ficar inédito. Não, mas ali, ali, a Globo é um lugar, assim, que onde tem muito... Tem, bastante. Não é? Eu acho assim, o... A floresta... É, a floresta virgem. Você tá lindo, Grisão. A gente tá falando de você agora. Então, aí, o... É. Eu tô brincando, tô brincando. Do que que você tava falando, raporado? Não. Não é que pior que tava mesmo. Eu dou na sua cara. Fale que eu ia sentar aí pra falar que tá faltando alguém aqui, talvez. Sem briga de irmão. Eu acho assim, que... Bom, ali tem tanto viado que se gritar, pega a bicha, até quem gritou sai correndo. E você tá lá, tá com o espetáculo. É Nós Queiroz. Tá correndo todo o Brasil. Dezembro vai estar em Pernambuco. Dia 7 em Barreiros. Dia 8 em Custódia. Dia 9 em Serra Talhada. Que é a minha cidade. Sua terra natal. Terra do Lampião. É, isso aí. Dia 10 em Sertânia. Dia 11 em São Bento do Uma. E dia 12 estarei nas Casas Bahia e Magazine Luiza pagando o que eu devo naquela porra. Eles não te dão permuta? Mentira, não devo lá não. E como é que é esse espetáculo, Batoreca? O show, não é porque eu tô na minha frente não, mas é muito legal. É muito, muito... É um show dinâmico, né? Divertido. Eu não consegui ainda entrar no esquema do Rabin e dessa molecada. Ele não conseguiu entrar no Rabin ainda. É, não. Não dá, é peludo. Já tá com o Rabin cheio já, viu? Isso é espeta. É melhor do que trabalhar, né? Com certeza. E, aliás, é uma das grandes revelações, né? Isso. Eu acho ele e o Danilo Gentilho... Obrigado. Top. Top. Você vê como o humor tá ruim no Brasil. Não, então. Eu tava comentando isso outro dia com a minha mãe. Antigamente... Minha mãe falou, mas ele tem os olhos bonitos para as duas piscinas. Eu falei, mas no meio da favela. Porque a cara é feia. Tô brincando. Se eu fosse pro viado, eu dava pra você. Então, aí... Obrigado, irmão. Na verdade, o meu show, ele não é um show de piadas, né, Emílio? Ele é um show de causas, de situações. De histórias. De histórias. De beleza. É, é o que menos tem. Você sabe que eu me sinto ofendido? Por onde eu pensei que era o Zé Américo, cara? É verdade. Depois da bariátrica. Parece Zé Américo. Parece Zé Américo magro. Depois da bariátrica, porra. Ele deve pesar uma bola do saco do Zé Américo. Aliás, o Zé Américo, o filho dele, tá com 16 anos já. Sim. É grandão, né? Sim. Delícia. Inclusive, o doutor Roger que fez... A gente não sabe se é do Zé ou é do Roger. O doutor Roger? Foi o Roger? Foi o Roger? Alô, o senhor Américo? Parabéns, Zé. Ele vai ser pai de novo, gente. Ele vai ser pai agora de novo. É, mas de quem agora? De quem agora? Agora é dele, agora é dele. Mas o outro... Tem o Roger aí na parada. É, a gente acha que era do Roger porque com oito anos começou a sair bigode no moleque. O Roger já deu assim. Nossa, credo! Agora que ela percebeu. É três anos depois. O remédio dá uma lezeira na pessoa. Moço, você foi pesado. Não, e agora você consegue falar com ele em cadeia nacional, né? Sim, sim. Eu tenho medo desse cara e ele é sustentável. Não, fica tranquilo. Ele dá um... Você não sente nada. É, você não vai nem lembrar do que aconteceu. Ai, que gostoso. Gente do céu. Eu gosto. Parabéns, Zé. E outra coisa também. Ele põe só a cabeça. O resto é fazer o carreto pra levar e trazer. É verdade. É só um minutinho, né? Porque o resto é bobagem. Ai, batou. É o nosso cara. Vai ser papai. Parabéns, Zé. É gente boa. Um dos grandes amigos que eu tenho. Gente boa. Gente boníssima. Como é bom, né? Falar bobagem. Que isso? Que senhor? Que senhor? Pra mim, isso é o auge. Patrocínio Melagrião. Zé América, um abraço pra você. Parabéns, Zé. Vai ser pai de novo. Não, e a dúvida agora é o seguinte. É que o Roger tá preso. Então... Vamos fazer uma enquete. De quem é? Ô, Batoré, você sabe uma das melhores? Eu acho que é do Pardini. Não, o Pardini já tá fazendo vestibular pra defunda. O Pardini, inclusive, vai se matar qualquer hora e vai se suicidar. Não, não. O Pardini. Porque quando ele viaja, ele passa uns pedágios, ele fica com inveja. Aquele pau levanta numa velocidade da porra. E o cara fica morrendo de vergonha. Não consegui fazer mais isso. A gente tá grávida do Zé e a Simone Garuti. Eu sei, eu sei. O Zé... Trabalhou na rede de TV. Trabalhou aqui. E na Transamérica também. O Bola largou. O Metrô. O Bola namorou a Simone Garuti. Namorou? Ele largou ela. Ele brigou com ela. Largou no ponto de ônibus. Maravilhoso. É meu. Não, não, não. Metrô. Metrô. Baldeação séria. Vai pôr um de ônibus. Sai do carro. Vou deixar o... É macho. É mesmo? É, tudo lixo. Isso aqui é homem. Puta que... Ô, Batoré. Já fui largado na estrada. Ô, Batoré. Fala uma coisa pra mim. É verdade. Sai, viado. Me voltaram do caminhão. Pior. Eu sei dono as histórias dele. Lá em Bertioga. Ele vira e mexe tá em Bertioga, né? O Zé. O Zé ou o Pardini? O Bola? Eu tinha casa lá. Eu tinha casa lá. É verdade. Não tenho mais. É, o cara falou que você tinha comprado num condomínio lá. É, é. Não tenho mais. Não tenho mais. Aí, perdeu o primeiro cheque pra três meses. Não tinha fruto. Você queria só passar três meses lá. E depois vem embora. É que não. Filha da puta. Tá tudo certo. Ô, Batoré. Você sempre foi filha da mãe, assim? Com teus amigos? Não, eu... Eu imagino com seus inimigos. Não. Nossa senhora. Não tenho oportunidade com seus inimigos. Os inimigos é facada no bucho. Você vê como que é. A gente criado, largado na rua. Então, tudo que a gente fazia de sacanagem. Ah, não. Coisa de garoto. Coisa de garoto. Agora, esse garotinho do Rio é um filho da puta, né? Olha aqui. Coisa de Cabral, esse negócio de... Ah. Me respeite, Batoré. Você viu que colocaram uma foto daquele negão do Rolão atrás dele? Foi com o Cabral, não foi comigo. Não, foi com ele. Ah, com ele. Com ele. Com ele. Eu não vi. Ele ganha na máquina com todo mundo, né? Cara, eu não aguento mais aquela porra, cara. Ninguém aguenta. Cara, não. Mas quem que aguenta aquilo? O negão? O negão é um sucesso. Cara, quando eu vi aquele negão de pé lá da primeira vez, eu pensei que ele tava com um buiú pendurado na cintura, cara. Sem brincadeira. Eu pensei que era o buiú pendurado na cintura do negão. É. De ponta cabeça, cabeçudo, né? Eu falei, pô, é o buiú, cara. É uma chata. A turma manda muito aquilo lá, velho. Não para, né? Não, eu falei. Pô, ontem mandaram o carro do Sérgio Moro. O carro do Sérgio Moro metralhado, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, é o carro do Sérgio. Mas não dá pra ver, tá embaçado. Eu toquei o dedo no negão. Se eu ter um pinto daquele tamanho, eu não trabalharia, cara. Não. Eu ia colocar pra visitação. Eu ia mandar fechar um quarteirão, colocava o pau na mesa. Literalmente. Ia cobrar um real por pessoa pra visitar. Porque aquilo é uma propriedade. Eu pagaria 10. Pagaria. Pra ficar 10 minutos. Fazer uma selfie, né? Pau de selfie. Você já pensou aquilo? Criando o sebo pra vender pra uma fábrica de vela, cara? Porra. É dois quilos de sebo por cada três dias, cara. E o sebo nasce na nuquinha aqui. Você sabe como é que é? Eu sei. Ah, que nojo. Um dia de muito trabalho, bate aqui. Cara, você não tem limite, né? Não, mas pra que tem pano mohado, filho? É pra passar ali. Eu sei o que é isso, colega. Que absurdo, brother. Eu sabia. O cara não meteu essa, não. O cara mandou tipo fábrica de... O Batoné. É, não é verdade? É que tem umas hipocrisias do caraca que eu não consigo conviver com isso. Tem depois de um dia de trabalho. Tem lá, tem tipo um, né? Ah, tá. Que mojo. Mulher também tem que antifátil. Não, e come aqueles queijos que tem fedor de chulé. É. Come amado e fica regulando. Ah, gente, para de lorosa. Tem, tem, as meninas passam assim, às vezes, aquela coisinha, aquele parquinho de diversão com roda gigante e tudo. Os caras falam, é, arranca a caixinha dela no dente. Isso, 8 e meia da manhã. Lá para as 5h45, ela vem do trampo, a minha joadinha. A minha joadinha. Vai arrancar a caixinha dela no dente, pra você ver se não cai os dentes tudinhos agora. Porque não é verdade. É verdade, meu irmão. É hipocrisia demais, cara. Sabe, tem coisa que as pessoas não admitem. Você tá com quantos anos de idade? Pode falar que você tá gostosa ainda, pra caralho. 35. 35. Ela pega um baiano. Você acha que o baiano dela, quando chega ela com queijinha, ela pega o vinho, queijos e vinhos e vai com tudo. Não é não? Não é verdade? E tem uma coisa que todo mundo aqui já fez. Acima dos 15 anos de idade, é impossível. Eu duvido aqui, quem nunca coçou o cu e cheira o dedo, eu duvido. Ai, que horror! Duvido. Que horror! Manda pra direto. O Rabinho faz até hoje. Tô fazendo, acabei de fazer. Gente, que não é necessário. Você é humano, amando. Tô mal. Tô mal. Tô mal, pô. Quem nunca coçou o rengo e fez carinho na esposa. Rabinho. Deu a mão pro sogro. Eu vou falar uma coisa pra você. Rabinho. Puta Rabinho. Você imagina o cheiro do cabelo da mulher, do Rabinho. Que nojo. Esse é o lado obscuro do ser humano. É a sombra. Esconde, né, cara? É, gente, você não pode falar assim mesmo. O ser humano esconde esse lado. É o lado homo sapiens. Ô, Emílio, casado há quantos anos? Ah, muitos. Eu já até perdi a conta. Veja bem. Você não vai querer me falar que a mulher é covarde. Hã? A mulher... Por quê? Vocês são maravilhosas. Tanto é que a gente não vive sem vocês. É claro que não. Vocês são tão importantes que até pra gente ser covarde precisa de vocês. Entendeu? Mas vocês são muito covarde. Por quê? Vocês às vezes peidam, dormindo e não batem nem a coberta. Porra. E vocês ficam na de vocês. Como só tá eu e você. E você não assume. Tá migué, tá migué. Não é verdade? Tá migué, é verdade. A gente falou de merda no pescoço no outro dia, cara. Pô, bate a coberta pelo menos. Emílio, vou te contar um negócio. Eu, cara, quando eu casei... Quando eu casei... Cara, isso é um absurdo. 15 dias de casada e minha esposa tomou banho. Foi lá, deitou. Se cobriu. E ela continuou. Fui tomar banho. O certo era o quê? Colocar... Sabe a canção? Que é pra deixar o bicho balangando e tal. Gostoso. Mas nem vou colocar, né, cara? Fazer surpresa. Saí do chuveiro e fui. Pelado. Pra entrar embaixo da coberta. Cara, quando eu levantei a coberta, que eu enfiei a cabeça embaixo da coberta. Parecia que tinha uma mão me empurrando pra fora de volta. Mas, ó... Mas, ó... Eu enchi o zói d'água, rapaz. Cai o pelo do nariz, né? É, cara. Você fica 3D com aquele cheiro no nariz. Mas, Batoré, a mulher elegante não faz mais de barra coberta. Ela levanta, vai até o banheiro, coloca a toalha de rosto, solta o pum e volta pra cama. É verdade. Quando ele vai enxugar o rosto, pensa que cagaram na toalha, né? É isso. Ô, Batoré, você sabe que hoje em dia... Hoje em dia, a sociedade... A sociedade não aceita... Não aceita, certo? Não aceita. O cara rompeu com a sociedade. A sociedade... A sociedade... Ela não... Apesar de todos... Sermos humanos... E não parece, né? E nós conhecemos o nosso lado obscuro. A sociedade... Não aceita, não. Ela não aceita mais. Posso falar publicamente? Olha a cara da Marina Manta. Ela tá quase gorfando. Ela não vai aceitar. É o que ela deve fazer e não fala, entendeu? É que, na verdade... Lógico. É que, na verdade, tudo é culpa do homem, né? É, pode ser. No trem, por exemplo. Às vezes eu pegava o trem 6, 18 da manhã em Malacca. Imagina o que é isso. Você tem uma ideia? Se alguém morresse, ia cair no braço. Porque o trinco tava tão voltado que o cara ficava de pé. Entendeu? E chega... Porque ela é muito bonita. Ela é bonita. 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 Vou toda. Então, aí o que acontece? Elas têm a necessidade fisiológica, mas a gente tem também. Lógico. Mas não precisa ser do lado da pessoa. Claro. Muitas vezes é atrás, na frente. Cara, entrou uma mulher no trem uma vez, que ela turbina sem sutiã, com essas blusinhas que ela tá aqui, as turbina apontando pra gente, assim, né? Como se fossem dois dedos duros, né? E ela liberou o gás, cara. Por que a mulher não tem cabelo na perna? Não, porque queimam tudo essa porra. Ela desce queimando, cara. É. Porque o homem, veja bem, é importante. O pânico hoje vai desvendar esse mistério. O Amanda. O homem anda, em qualquer lugar ele anda peidando, não tá nem aí. Mulher não. A mulher tem a maldita mania de fazer estoquinha. Ela vai armazenando. Vai armazenando. Vai armazenando. É, cara, porque tem duas coisas que ninguém tira. Barulho de comprecedor de bunda, ninguém tira. Essa aí... Que nojo, cara. Aí você imagina. Não, e ela fala que nojo com a camisa do Palmeiras. Isso. Sabe? Que nojo. Tem queimar o filme do palestra, ó. Filha da mãe. Você tinha que ser minha patrocinadora nessa época. Muito bem. Hoje, Batoré aqui no pânico. Aí é sensacional. Não, mas aí, Emílio, o que que acontece? No trem? Ela solta no trem? Ah, sim. No trem. Aquilo bate no chão e esparrama. Quando sobe, você sente na canela subindo. Porque começa a arrepiar os cabelos da canela, cara. Aquilo entra nas narinas, os olhos começam a correr água, sozinho. Ele anestesia. Mas ninguém imagina que foi aquela mulher bonita. Mas vai me desculpar, mas eu não faço isso no mesmo. Olha pro coitado mais feio e fala, olha a cara do filha da puta. É isso aí. É isso aí, sempre é o gordo. Você não faz isso, né? Eu não. Eu faço sozinha em casa. Não, tudo bem. E o cachorro que pode, né? Não tem como fazer junto com vocês. É, lógico que não, é. Você peida tanto que sua mão não é amarela. Você é laranja. Você só faz em casa, então. É. Eu nunca vou na sua casa. Porque a hora que chegar lá vai ser... Fábrica de repolho, né? Vou pra frente do banheiro. É gostoso que você tá numa turma de amigos, tem uma pessoa que você não gosta, você cola do lado e solta do lado dela. É. É uma delícia. É um desabafo, né? Não, e você sente que o peito sobe abraçando o cara, sabe? Ele entra no gosto da camisa. Porque tem aquele que parece... Tem aquele que tá rasgando tiro, né? Né? E o Pedra na Água faz... Tem o Canguru, aquele que você solta andando, né? O Canguru, ele faz... Né? Que você solta andando e vai... Você sente ele batendo na batata da perna, cara. O Adolfo, o Adolfo, o Adolfo. Tem aquele que parece que tá chamando um amigo, né? Adolfo. Tem o Tiend, versão brasileira, é, é, é o de Richard, é o Tiend. Ele solta muito, essa aí é mulher, ele faz... E tem o Mudinho. O Mudinho é conhecido como o famoso Puta que Pariu. Porque você solta e ninguém escuta nada. Passa cinco minutos e quem tiver perto vai... Puta! Muito bem. Esse é o Batoré aqui no Pânico da Jovem Pan. O programa hoje tá uma merda, né? Por isso que é bom de gravar com as gagas. Você solta o pessoal e pensa que é ela, sabe? Muito bem. O Batoré tá com o espetáculo, é nós, Queiroz. Dia 7 em Barreiros, dia 8 em Custódia, dia 9 em Serra Talhada. Dia 10 em Sertânia, dia 11 em São Bento do Uma, que é terra do Alceu Valença. Alceu Valença. É, São Bento, é até a Corrida das Galinhas lá. Pra você contratar, você liga ou manda um WhatsApp pra 11 957 94 39 36. Qual que é? 11, o prefixo é 11, você pode mandar um WhatsApp ou então ligar pro 11, né? Nossa, bicho. O DVD. 9 5 7 9 4 39 36. É importante dizer que isso é telefone pra contato de show. Claro. Cobrança não é esse número, então não façam isso. Ou então o Instagram dele é Ivan Gomes Batoré. Ivan com dois N's, Gomes Batoré. Gomes Batoré e Ivan com dois N's. Daqui a pouquinho a gente volta, hoje, Batoré aqui na Jovem Pan. Muito bem, estamos de volta aqui. Um dos melhores humoristas do Brasil está conversando com a gente. Ele também que agora participou da novela da Rede Globo de televisão, a novela Velho Chico. E está aqui hoje conversando com a gente. E está com o seu espetáculo aí. Correndo Brasil é Nosqueiroz, Pernambuco. Ele vai estar em dezembro, dia 7 em Barreiros, dia 8 em Custódia, dia 9 em Serra Talhada, dia 10 Sertânia, dia 11 em São Bento do UMA. Pra você contratar... No UNA. São Bento do UNA. É, de repente não dá UMA toda hora. Dá UMA. UMA. Olha o que está escrito aqui, ó. Ah, é? É. Escreveu para a Paulinha. Paulinha está no Cavalete, está atrasada. São Bento do UNA, terra do Alceu Valença. Pra você contratar o Batoré, é só você mandar um WhatsApp ou então ligar pra contratar, né? 11 957 94 39 36. 9 5 7 9 4 3 9 3 6. Aí o Instagram é Ivan com dois N's, Ivan Gomes Batoré. Esse Ivan com dois N's está bem viado, hein? Então, mas é que eu não acredito em numerologia e eu fiz isso só pra contrariar mesmo. Eu não tenho superção porque eu tenho medo de dar azar, entendeu, cara? Tá, você viu o personagem do marrom. Aí, ó. Dá azar. Ô, Batoré. Eu tenho uma pergunta. Pois não, o Fábio tem uma pergunta maravilhosa. Daniel, eu insisto que você faça essa pergunta. Por favor, Fábio. Tá bom. Quer que eu pergunte? É o seguinte. Não, você não, pelo amor de Deus. Obrigado, obrigado. Obrigadão. A minha pergunta é o seguinte. Você tá acostumado a dividir Camarim pela vida inteira com humoristas, né? E agora você dividiu Camarim com atores numa novela. Qual que é a diferença básica? E você deu alguma mancada com esses caras assim? Porque é um povo meio sério, né? Assim, perto. Não, eu dei muita sorte, Rabi. Muita sorte porque os maiores colegas de Camarim que eu tive ali foi justamente o Domingos Montanher. Sim. O Carlos Vereza e o Marquinhos Palmeiras, né? Então, quer dizer assim. O Carlos Vereza e o Diogo, veja bem pra mim. Meu sonho é chamar o Marcos Palmeiras de Marquinhos Palmeiras. Eu preciso te levar no lar, Frei Luiz. Marcos Palmeiras. Beleza, beleza. Bem isso mesmo. Ele tem uma religiosidade. É, ele tem uma espiritualidade muito grande. Muito, muito, muito. Esse cara é o Frei Luiz, né? Ele é frequentador do Frei Luiz. Vamos lá conhecer. Isso mesmo. E aquele ator que você deu vontade de beijar, qual que era? Santoro, Santoro. Porra, fizemos... Então, deixa eu só falar. Então, o que acontece? A gente gravava na cidade cenográfica e tinha muito intervalo de uma cena pra outra. Às vezes, você gravava uma cena de manhã e, como é sequencial, você esperava até duas, três horas da tarde pra poder fazer outra cena. E a gente ficava muito no camarim. O Domingos Montanher, que é o santo, as pessoas quando falam assim, pô, Batória, perdeu um puta talento. Eu falo, pô, talento qualquer imbecil pode ter. Eu conheço um monte de imbecis, um monte de mau caráter, entendeu? Que são talentosos, porque isso é coisa singular. Agora, o Domingos era um cara generoso, cara. Ele era um cara muito humilde. Às vezes, a gente tava cochilando no sofá e ele chegava e começava a fazer cafuné pra gente dormir. É gastança. É. Ele era um cara, assim, bem do bem mesmo. Eu faço isso. Eu sei. É com outras intenções, né, Bató? É isso. O Emílio, às vezes, tá dormindo... Com a boca no trombone, né? Não, às vezes, o Emílio tá no camarim, eu faço um cafuné, o Emílio dá córrego. Faz uma chupê. Coisa leve. Puta cara de leve, né? Coisa leve. Júnços e Júnços, né? Faz chupê. Aí eu falo com o Emílio, assim. Emílio, você quer com um ponte ou sem a ponte? Emílio, ô, bebê, sem a ponte, eu tiro a ponte. Arranha, arranha, né? Você acorda do lado do Evandro com a braguilha aberta, né? Ele não entende nada. E assim, eu assisti a primeira fase da novela, não assisti a segunda porque eu não tenho paciência pra novela. Você é mal educada pra caralho. Eu tô conversando com o menino aqui. Aí que acontece. É mal educada, é verdade. É bem mal educada. Então, eu tô respondendo aqui. Do nada, né? Toma o que você... Nós estamos falando aqui de astros, né? Claro, claro. Então, assim, eles... Muito bem-humorado. O Domingos vinha de circo. Ele vinha de circo. O Vereza é um dinossauro aí da dramaturgia. Eu era um lenhador em 1860. E o Marquinhos Palmeiras, pô, um cara também. Gente boa demais. Então, assim, não tinha problema, não. Agora, claro, né? Que todo elenco é como toda família, né? Sempre tem alguns mais... Um chato. Sempre tem, sempre tem. E realmente você acaba convivendo mais com o elenco do que com a própria família. Entendeu? Quando acaba a novela, por exemplo, eu sofri pra caraca. Porque você tá acostumado ali, chegar 8 horas da manhã, 7 horas da manhã e sair 6, 7 horas da noite. E conviver diariamente. Mas, enfim, eu não tive problema nenhum, não. Eu me adapto a qualquer lugar. Entendeu? Se me aceitar, legal. Se não me aceitar, foda-se também. Entendeu? Não vou mudar. Não tem mais como mudar. Mas era você mesmo ou você tinha que segurar a onda, Batoné? Não, cara. Falar as bobagens. Falo, falo. Fala de boa. Aliás, o Fagundes falou, olha, nós nunca tivemos um camarim tão alegre, tão descontraído como esse. Que bom. O Vereza mesmo, pô. Entendeu? Caralho. Então isso é legal, porque às vezes, não, sempre é muito tenso um camarim de novela. Porque a arte da dramaturgia é uma coisa que eu tenho um respeito muito grande e eu achava até que eu não tinha capacidade de fazer aquilo que eu fiz. Então, assim, eles ficaram muito surpresos. E eu também fiquei surpreso com o que eu fiz. Eu achava que eu não tinha capacidade de fazer. É muito sério, cara. Você tem que decorar mesmo. E eu tenho dificuldade para decorar. Então eu acabava improvisando. Eu decorava ali 30%, 40%. Mas, assim, o clima é muito tenso porque realmente eles se vestem do personagem, cara. Eu não consigo me concentrar, cara. Os caras tudo concentrados, pareciam robô ali concentrado e eu, de vez em quando soltava um peidinho ali. Uma coisa boa, cara. Uma vez quebrou o ar continuado do camarim e colocaram um ventilador, cara. É. Aí eu soltei um peido e falei, não espalha, pô. Não espalha. O ventilador espalhou aquela porra. Não ficou um lá dentro, cara. Muito bem. Maria, você tem uma pergunta? Tenho. Então, foram 18 anos de SBT e depois você resolveu virar político. Por que você resolveu entrar na política antes de ir para a Globo? Porque eu acho que a política é fundamental na vida do cidadão. O jovem tem que se interessar pela política. A política tem que ser lecionada em escolas. Mas não políticas partidárias. Políticas públicas, sociais. Eu acho que o Brasil só está nessa merda que está porque o jovem não se interessa pela política. Então, quem são os jovens que estão na política? Os filhos dos deputados, dos senadores. Oligarquias, né? A Lagos. Estavam passando fome, cara. Quem é o governador lá? O filho do Renan. O Renan tinha que estar preso. Ele não tinha que estar presidindo o Senado. Ele tinha que estar. Onde está o Eduardo Cunha? O... 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 Aquele... Garotinho, Cabral. Garotinho, garotinho. Tem que estar preso. Não tem que estar em casa, não. Entendeu? O Cabral. Quer dizer, o Cabral já começou... O que descobriu o Brasil já roubava ouro e madeira, né? Isso aí está... Enfim, eu acho assim que esses caras... Aquele Humberto Bosta, que é o Humberto Costa de Recife, aquele cara não tem nem que aparecer em televisão. Entendeu? O Renan está com 13 processos. Então, como é que você vai levar um país a sério? Agora estão querendo boicotar essa lei aí dos 10 itens de contra a corrupção. Entendeu? Então, se o jovem não se interessar, que é o que esses caras mais querem, vai continuar na mão desses bandidos. Viu, Carioca? Entendeu? Alienar os jovens, eles querem, né? É verdade. Eles querem alienar. Eles não querem que tenha cultura, que tenha informação. Entendeu? É gozador. Hoje eu entendo porque que o petista fala mal da Globo. Porque ele não queria que a Globo difundisse o impeachment. E se a Globo não difundisse, quem ia ficar sabendo? O WhatsApp? Ao mesmo tempo, os sindicatos estão cheios de rádios educativos pelo Brasil inteiro. Para fazer uma cadeia de rádios. Tudo é bote escondido do PT. Você viu o Direitos Humanos agora que foi pego aí, o vice-presidente? É, eu vi. Pô, recebendo dinheiro do narcotráfico, porra. Vai ver se não tem uma alienação com o PT também. Como é que o Lula, aquele Luiz Inácio, Lula sem dedo da Silva, que é uma vergonha de ser do Estado. É uma vergonha aquilo, pô. E comeu jumento, igual eu comi. Só que assim, do mal que ele fez para o país, eu não vou fazer jamais. Como é que esse cara, no último dia do mandato dele... Você comeu jumento também, lá. Não, jumento. Jumento ele trava, é foda. Jumento ele trava. Você põe o dedinho só para ver. Aí. Aí todo mundo do interior teve uma experiência com animal. Não, eu comecei a namorar com oito anos de idade. A primeira frase da minha namorada foi... Aí depois eu comecei a namorar pessoas mais idosas. Eu comecei com seis, o meu falava... Au, au. É? Ai, gente. Só finalizar, só finalizar. Então, acho assim, o maior exemplo de desonestidade com esse país foi o Lula, no último dia de mandato dele, ele dá cidadania para aquele italiano terrorista. César e Batista. César e Batista. Pô, pra quê? Tem tanto bandido nesse país, cara? Mais um terrorista, porra. Aí você vê o que eles fizeram com Cuba. Ele era de esquerda, né, companheiro? É. O investimento que eles gastaram de dinheiro do BNDES sem passar pelo Congresso. Porque podem prestar dinheiro do BNDES para qualquer outro país. Desde que passe pelo Congresso. Explicando o porquê, quanto que eu preciso, quanto vai pagar dinheiro. Ah, mas você acha, Batonete? Então, mas é como se o dinheiro fosse deles. Agora é falar que o Lula não viu nada. Então ele é cego, esse fila da puta. Você tá bravo, hein, Batonete? Tá bravo. Eu acho que é crime hediondo. Emílio, o cara que rouba o país é crime hediondo. O Palos tá com um bilhão de dólares, porra. Lá fora. O fila da puta até a língua presa tem. Ele não pode ter ganhado isso na conversa. Entendeu? Ele não pode. Agora, porra, não vi nada. A Dilma com aquela cara de boneco assassino. Parece a Mônica. Com o pepinho, sabe nem falar, porra. Parece a Mônica. Parece. Eu comeria a Mônica, menos ela. Você vem simbolo. O cara fala, não, porque a Dilma foi terrorista. Não, eu acho que terrorista é o cara que fez um filho nela. Esse foi terrorista. Se o cara entrar naquela ruína ali de pau dura, é o pariu, cara. Você pensa em voltar pra política? Imagina ele no pau. A ruína. Nossa senhora. Eu na tribuna com o vereador, cara, eu criei projetos que eu vi que o PT não estava interessado no social. Estava mais preocupado comigo. Eu fui o maior desafeto do PT no ABC. Eu criei um projeto, Emílio, pra dar 100% de isenção no IPTU pra famílias que tenham um portador de necessidades especiais. Porque essa família já pagou imposto eterno pra vida, porra. Um pezinho de borracha pra um deficiente, porra, é 850 reais, que era mais caro que um tênis de marca. Então pra que cobrar IPTU dessa família? Eu aprovei por unanimidade. E o prefeito não sancionou. Quem de prefeito? Prefeito do PT. Qual? Dona Zete Braga. E o Oswaldo Dias, os dois do PT. Então, na verdade, eles não estavam preocupados com o social. E sim comigo, porque isso ia me fortalecer. Então, na verdade, eu acho assim, que nós temos o melhor país do mundo. Nós temos o povo mais bem-humorado. Nós temos o país mais miscigenado do mundo. Mas nós temos um povinho que governa aqui pra eles, não pro país. Isso. É aquela coisa do PT lá. É o paraíso governado pelo purgatório. Você quer ver o absurdo? A Dilma deixou uma dívida aí de milhões do FIES, que é o financiamento do ensino. Agora entrou o governo Temer. Eles foram pro congresso, aquele Pepe Vargas vai lá e pede pra bancada do PT votar contra o governo, aquela aprovação de liberar a verba. Senão a galera não ia continuar estudando. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Jura, é uma questão que vai além da disputa política. Já é sacanagem. Você viu que o Marquezelli, que é um deputado federal, que é uma vergonha lá de Pirassununga, um cara que já devia ter aposentado, deve estar até usando fralda geriátrica já. Porra, estuda quem tem condições, quem não tem, fica em casa. Porra, vai se lascar, né? Você viaja o Nordeste inteiro, você fica com pena que você vê idosos, senhores, jovens e crianças sentados na frente das casas sem ter o que fazer. Por que esse Lula não industrializou o Nordeste? O nordestino voltaria pra lá, acabaria com a pobreza de São Paulo. Mas o dinheiro pra industrializar ele pegou. Justamente. Isso ele pegou. O trânsito acabaria com o trânsito de São Paulo. A mão de obra lá, Emílio, é muito mais barata. A logística do Nordeste com o resto do mundo é mais perto. O clima é firme, você consegue programar a produção da empresa pelo ano inteiro. Então era questão de querer, mas não, preferiu currar o eleitoral. Isso é muito inteligente, porque pro gringo se deslocar é muito mais fácil pro Nordeste. Justamente, a logística é isso mesmo. Ô, Batoré, mas você se decepcionou? Você se decepcionou, cara? Não, eu não desisti da política. Eu tive até ameaça de morte, eu tive, entendeu? Até isso eu tive. Mas eu não desisti, não. Eu acho que a política é fundamental, cara. A gente não pode abrir mão do nosso país, não. Não pode. Mas você não acha que o cara, às vezes o cara tem boa intenção, tal? Quando o cara entra, o jogo é aquele, ou ele joga o jogo. É, é. Mas aí que tá, Emílio, veja bem, você não precisa participar do jogo. Você pode até ser um cara meio nulo, mas você começa a plantar. Mas entra um bom hoje, entra um outro amanhã. A gente tem, o cara, o bem tem que vencer o mal, cara. E não vai ser nunca de uma forma radical. Vai demorar 20 anos, mas vamos começar agora, pô. Eles já estão começando. A justiça no Brasil, o Ministério Público, a justiça, tem demonstrado sinais. Aí você vê essa evolução da Lava Jato em conexão com o Rio de Janeiro e prender o ex-governador. Mas você vê o mau caratino do Lula querer pedir prisão pro Moro, cara? Agora imagina um apartamento que vale 230 mil reais com uma reforma de 1 milhão e 800. Justifica isso? A cozinha tem que ficar... Mas agora, deixa eu perguntar um negócio. Mas você não acha... Sabe que eu vou aquele Marabrao? É ruim, Marabrao é ruim, hein? Você não acha, você não acha, ô Batoré, você não acha que esse buraco tá mais... É mais fundo? É mais fundo que isso aí? Porque a princípio, o que acontece? O cara vai lá e fala, ó, o Moro... Ó, porra, o Moro é legal, tal. Os caras tão lá, tão botando os caras na cadeia, tal. Mas o que vai mudar? Você acha que tirar um partido, tirar um cara, tirar meia dúzia, tirar... Vai mudar mesmo? Você acha que a mentalidade muda? Ou vai continuar aquele negócio? Ah, tomei sete multas, vou lá, vou dar uma grana aqui, vou... Entendi. A gente vai continuar. É, você vê o Geddel, né, Melio? Tá tudo que tá acontecendo, aí o que o Geddel fez aí, o... Tem que banir, tem que banir. Então, é isso que eu digo. O cara no governo atual, aí no governo, o ministro do governo, né? Praça forte, praça forte. Vai lá pro Ministro da Cultura, pro IFAN liberar um apê lá na Bahia pro cara... Não, mas tem que banir, tem que ir tirando. Não, mas tem que falar, tem que falar e tem que agir. Não, mas isso não é muito mais da nossa mentalidade do Brasil. É a nossa cultura. Porque às vezes... A gente teve aqui, na semana passada, o nosso querido escritor lá. Fiu... Não, Fiuza. Não, o... Ah, não lembro agora. O Bruno. O Bruno. O Bruno. E a gente tava discutindo isso aqui no programa. Professor Bruno. Porque é complicado esse negócio. Porque a gente fica com esperança, a gente fica... Ah, eu vou colocar gente de bem lá. Se a gente também vai dando um jeitinho aqui, vai fazendo uma gambiarra lá, os caras fazem gambiarra. Emílio, Emílio, mudou. Mudou. Mudou, vou te falar por quê. Eu acho que muda sim, Carioca. Mudou. Não, mudou o jeito. Vou te explicar por quê. Eu acho que não. Hoje com a internet e com as pessoas conectadas entre as pessoas, se manter essa vigilância e a justiça. Por exemplo, o trabalho do Moro tá sendo feito porque existe hoje um movimento nas redes sociais o apoiando. Entendeu? O cara sente um apoio. Eu sei. Então o cara sente força pra continuar. Que se alguém fizer alguma coisa, por exemplo, algum desembargador e fala, Moro, você vai mudar de vara, vai mudar de foro, o povo vai lá e vai pressionar. Entendeu? Hoje, ninguém tá mais preso. O Renan tá querendo abafar isso. Se não tirar o Renan de lá rápido, ele vai abafar. Hoje não existe um sistema único. O gênio chama-se Eduardo Cunha. É. Que tá com o Cunha na mão até agora também. Emílio, olha só. Hoje não existe um sistema único de informação que era um jornal, três jornais, duas TVs. E geralmente na mão dele. Que geravam influência. Hoje as redes sociais, hoje você recebe em 15 minutos o garotinho querendo bater no enfermeiro. Eu sei, Carioca. Mas isso aí... Você entendeu ou não? Isso aí é espetacularização. Não, mas não é, mas não vai ter como. Eu penso pela Itália. A Itália aconteceu isso, o povo escolheu o Berlusconi. Mas o povo hoje tá diferente, né, Enílio? Mas você não tá entendendo. Hoje, hoje, hoje... Não aconteceu isso lá. Não, não, não. Ok. Presta atenção. Existe uma coisa chamada vigilância que o povo tá mantendo. O povo tá afim. As redes sociais... Então vamos aproveitar a maré que o povo tá afim. Sabe o que o maior concorrente da televisão hoje é a internet, né? Claro. E a rádio aqui, se você não tiver conectado com as redes sociais... Claro. Eu sei, mas a internet... A internet, eu não concordo com vocês, porque eu acho o seguinte... Não, também tem os covardes que ficam atrás de um monitor, entendeu? Que nem nome dá, né? Mas foi a internet que mobilizou 3 milhões de pessoas na Paulista. Internet, ela serve pra seguinte coisa. Pra você corroborar a sua verdade. Por exemplo, tudo que você acredita e você lê na internet que é a tua verdade, você fala... Tá certo. E tudo que não é a tua verdade, você fala. É mentira. Então a internet tem muita mentira ali também. Emílio, mas você tá levando pra um outro lado. Eu tô dizendo o seguinte... Eu tô dizendo o seguinte... Desculpa, Boa Toré. Tô dizendo o seguinte... Você tá com esperança... Não, não é esperança. É fato, Emílio. Não tô falando que vai ser a esperança. Hoje acontece o fenômeno da internet. Um juiz de Vara Federal, de primeira instância, tá executando o trabalho dele da maneira como tem que ser executado, porque ele tem um apoio popular. A população está atenta e conectada. E apoiando uma atitude que se fosse há 20 anos atrás, esse cara... Lembra lá da Operações da Castelo de Areias? Os caras da Federal eram caçados, eram... Né? Sumia, sumia. Existia uma pressão muito grande. Hoje um Romário... Você vê um Romário trabalhando, que é o cara da Polícia Federal, trabalhando com tranquilidade, porque ele sabe que a população, através da gente... das redes sociais, da internet, tá apoiando o trabalho da Polícia Federal. E tem o seguinte também... Nunca teve uma estima tão alta da Polícia Federal, porque é um apoio popular. É o que eu tô dizendo. Não tá dependendo da Globo, da SBT, da Band, da Jovem Pan... Não, tá dependendo da... Não, não. São importantes, são importantes. São importantes. São aliados. Mas não tá... Ainda temos uma grande parte da população que não está na internet. Tem, tem. Grande parte. Mas hoje o celular... O celular Brasil entende que tem celular. Mas tem gente que tem preguiça. E aí a futividade, que é só no WhatsApp, o cara... Tem gente que não acompanha notícias pelo telefone. Não, não, não. Hoje o maior browser do Brasil, se não me engano, é o Facebook. É o browser das pessoas. É onde as pessoas estão conectando. Não entram mais no www. Elas entram naquele browser. Sim, sim, sim. Mas por ali elas vão... O Jornal da Band, o Jornal... Vão compartilhando aquelas informações, espalhando... Tudo bem. Tem muita coisa ruim também, não é? Mas o que o Emílio colocou tá certo, porque veja bem. Num Jornal Nacional, num Jornal da Record, num Jornal da Band, você vê que ali são fatos levantados. Não são suposições, né? Agora eu acho assim, Emílio, existe uma diferença, sabe, do militarismo, entendeu? E da democracia. Por exemplo, quando tava o Geisel, enfim... O governo militar. Eles tinham sede de poder. Poder pelo poder. O PT veio com a sede pelo dinheiro. O pobre que nunca viu carne. Tem até mortes aí de membros do próprio PT, pra encobrir a facção. Porque isso não é um partido, porra. Não vem me falar que é um partido. Eu não sei se eu não tem mais bandido se é no PT ou no PMDB. Por quê? Porque tudo que o PT fez foi com a anuência do PMDB. Que hoje estão apoiando o mordombo da casa do Conde Drácula, que é o Michel Temer. Sim, que é o Michel Temer. Entendeu? Não parece, não parece? É verdade. É aquela cara meio vampirística. Então, na verdade, os membros que estavam apoiando o PT estão apoiando agora o governo do Temer. Então, que é a pita que eles tocam? Não. O Mero Jucato tem que estar preso, cara. É o poder. Sabe? Não pode ser ministro um cara desse. Como é que uma mulher rouba um potinho de manteiga pra passar no pão do filho pra ele ir pra escola, cara? Ela vai presa, cara. E o cara rouba o país e tá aí comandando. Criando leis pra gente ser obrigada a seguir, porra. Mas a pressão popular está aí. Não, eu acredito. Eles não estão conseguindo votar. Eu, ontem, inclusive, teve um tuitaço aí sobre as 10 medidas. O povo tem que se engajar. Não, mas eu acredito. A gente tem que acreditar. E a gente tem que participar, entendeu? Agora, o que o Emílio colocou tá certo. Sabe? Existe também um achômetro aqui na internet. Sim, mas é... Eu já publiquei coisa no meu Facebook achando que era verdade. E não era. E aí o meu empresário, pô, Ivan, você viu isso aqui? Vamos levantar. Pô, teve um negócio do Arlindo Cruz. E colocaram que ele tava cheirado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não tava, não? Eu acho que ele até fede, porque ele soa pra caralho, mas não sei se ele tava cheirado. Mas assim, era uma inverdade, não era verdade, não. Aquilo era mentira, pô. Foi uma montagem. Você entendeu? Então, quer dizer, tem muito disso também. Isso aqui é uma... Não, mas a gente tá discutindo uma mobilização, tá discutindo o apoio. É, mas por exemplo, essas invasões das escolas. Tinha seis caras do PT fazendo vava-cherebra. Mas a gente já sabia, mas isso aí é sabido. Aí os moleques fumando maconha lá dentro, transando... Mataram o moleque, o garoto morreu. O garoto morreu. Teve... Cara, o lance é que... Aí foi o que eu queria também. Não é isso. O mais importante é saber que o povo brasileiro... Há um pensamento... Acordou, né, pô? Acordou. O nome é que acordou. É que o povo... O povo não é bobo mesmo, entendeu? É só redígula. Não, mas o povo não... O povo tá ligado. O povo sabe o que tá acontecendo. Lógico, com as suas limitações em algumas partes, correto. Mas as pessoas são de bem. Nós temos pessoas que querem trabalhar, querem ter oportunidade, querem ter uma vida digna. É isso. Não me venha com invenções que não vai colar mais. E o país é nosso, cara. Acabou, meu. Acabou. A gente trabalha pra manter esse país. O país é nosso. Então, veja bem. O cara que é deputado, o cara que é senador... Por exemplo, de coração mesmo. É até chato as pessoas. Pô, a gente não devia falar isso, tá? É o politicamente correto. Eu acho um atraso tão grande votar num cara analfabeto pra deputado federal, porra. Ele é muito mais engraçado que eu. O Tiririca é muito mais engraçado que eu. Eu acho ele mais engraçado que eu. Agora, porra, ser deputado federal é tão sério, cara. É você representar o teu estado na federação, cara. Me fala qual foi o investimento que esse cara trouxe da federação pro estado de São Paulo. Ele sempre morou no Rio de Janeiro. Ele tinha uma chá aqui na Tibaia. Ah, mas é o cara mais presente. Tá, e aí? É igual mulher que não trai o marido. Não trai o marido, mas também não cuida das crianças, não cozinha, não cuida da casa. Porra, me ajuda, cara. Ser deputado federal é muito sério, cara. Ser vereador, eu até concordo no analfabeto ser vereador, porque é uma coisa micro. Não, 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 pequeno, é coisa de bairro. Mas não é pequeno, não, cara. Não, carioca, o cara tem conhecimento de causa do bairro dele, da cidade dele. Não, mas não justifica, não justifica também. Então tá, eu até concordo com você, mas é uma ótica minha. Tá falando da grandiosidade das obrigações. Ser deputado federal é diferente, cara. Como ser vereador também. Deixa eu falar uma coisa pra você, Patrô. Ser vereador, veja bem, você cria uma lei. Se o prefeito, você aprova. Se o prefeito não sancionar, não vale. Mas se o presidente também não sancionar, não vale. Não, mas é diferente do deputado federal. Você pode pedir investimento do Ministério da Agricultura, do Ministério da Cultura, do Ministério... Você pode fazer isso, independente do presidente. Ele, como deputado federal, não fez nada? Ele criou uma lei pra inserir o filho do Cicêncio na escola. O circo tá em extinção. O filho do Cicêncio não quer estudar. Cadê a lei? O que eu quero saber é o seguinte, meu querido Batoré. Olha o polêmico, Batoré. Não é verdade. O que eu quero saber é o seguinte. Nesse momento, a gente já conheceu lá os traíras, os X9, um parça, um parça goelando. Os vagabundos, né? Os vagabundos. Isso. A gente tá vendo o jogo. Agora nós já temos as cabeças na bandeja. O povo já tem todas as cabeças na bandeja. Você vê a vergonha do Lindenberg, que ajudou a caçar o Collor. E tá na Lava Jato junto com o Collor. Mas eu quero saber o seguinte. Quando é que vai mudar o jeitinho? Esse que você quer o negócio. Mas aí é cultural. Ah, então. É cultural. Mas aí... Aí começa a educação. A nossa educação. Eu quero fazer uma analogia aqui, rápida. Uma analogia rápida. Vamos lá. Não, não, não. Vamos aqui. Boa analogia rápida. É pessoal. Mas é só uma coisa rápida, eu juro. Um gigante recordou. Pega o futebol brasileiro de 20 anos, correto? O futebol há 20 anos era Edmundo. Os caras... Edilson. Os caras que cuspiam, davam soco e estavam jogando. Um jogador nesse naipe hoje não joga mais futebol, cara. Por quê? Porque existe uma lei mais rigorosa, uma regra mais rigorosa. Hoje o jogador não tem mais esse posicionamento de dar... Você não vê mais briga no futebol de sair na mão, entendeu? Por quê? Porque a lei, a lei dentro daquele esporte melhorou. Dentro do futebol hoje você não vê caras cuspindo, dando soco, porque ele sabe que ele vai pegar um gancho de seis meses e não tem jeito. Então não melhorou? Melhorou, melhorou. Vamos aplicar isso para a nossa política. Vamos ficar vigilantes em cima, que tudo melhora. Emílio, você vê que o futebol hoje não tem mais aqueles caras. O que não é mais permitido. Pelo que o Emílio falou, para isso acontecer, carioca, tem que prender 90% do que estão aí. Você vê o Magno Malta, por exemplo, é um cara sério, pô. O Magno Malta é um cara... Sim, sim, mas é o que eu estou dizendo o seguinte. Então tem gente boa lá também. Estou dizendo o seguinte, Emílio, você falou da teoria. É que a maioria... O futebol, gente... Presta atenção, o futebol mudou. Mudou mesmo. Por quê? Porque as leis estão sendo efetivas. O jogador que der um tapa na cara do outro vai tomar seis meses, velho. Na cara, compadre. Entendeu? E hoje é a série de televisões que mostra isso. O Soares mordeu o cara na Copa e ficou afastado um tempão. Não tem essa. Entendeu? Então, mas quem aprova a lei é a maioria. A maioria está envolvida. Eu quero saber quando o brasileiro vai deixar de fazer um gatinho. Quando o brasileiro vai deixar de... Esquece. Elogir mais emprego, mais oportunidade. Quando ele vai... Não, peraí, calma. Quando ele não se sentir lesado, meu. Quando ele vai deixar de lá que tem as multas lá, ele vai lá, passa para o nome do outro. Quando ele perde a carteira de habilitação, ele vai lá e faz uma tramóinha. Eu quero saber isso. Quando isso vai acontecer. É, quando ele... Aí sim. Quando o lá de cima deu o exemplo. Ele exige um monte de direitos. Quando ele se sentir ameaçado. Não, 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 não. O de cima tem que dar o exemplo. Porque é o seguinte. Eu quero ver isso. Os caras que estão lá... Exemplo vem de cima. Os caras que estão lá, eles são muito privilegiados. E eles gostam do privilégio. E eles se defendem, né? E o brasileiro também gosta de privilégio. É esse que é o negócio. O melhor exemplo vem de cima. Mas quando o brasileiro se sentir ameaçado, por exemplo, se pegar essa camada grandona aí, os pequenos vão ficar com medo. Porque esse... Vamos colocar essa desonestidade que você colocou, que ela é pequena, mas ela é volumosa. Ela existe por quê? Porque tem a grande. Entendeu? A partir do momento que prender os peixes grandes, os pequenos vão ficar com medo. Quando ele sentir que ele vai preso, ele para. Ele para. Eu acho que vocês estão com muita esperança. É, vocês acham que o Brasil vai pra frente. Mas temos que ter. Gente, não é esperança. Não é esperança. É realidade. Vocês não estão chegando à realidade. Não, mas eu tenho esperança também. A realidade, o Estado está quebrado. O Estado... O Estado... Emílio, está quebrado porque o PT quebrou. Pera aí. Esquece. Esquece o PT. Ah, esquece. Não. Não, esquece. Aí que está problema. No Rio de Janeiro foi o Eduardo Paes que quebrou. Você pega no Rio Grande do Sul, os bandidos mandam. Os bandidos mandam. Bandido manda hoje. Ah, por isso que ele... No Rio de Janeiro manda também. No Rio de Janeiro manda. São Paulo manda. PCC manda. Os caras mandam. Eles mandam. Eu acho que São Paulo até que está comportado. Que estado é esse? Minas Gerais tem uma das... Que estado é esse? Então, mas eu acho que São Paulo até que está comportado é esse. Que lei é essa? Essa grande lei? Entendeu? Você vê o helicóptero que caiu, pô. Você viu uma deputada lá do Rio Grande do Sul falar que, pô, entre ter morrido um bandido que ia ser só uma família chorando, quer dizer, um policial que ia ser só uma família chorando, morreram três bandidos, porque o policial reagiu ao assalto, então são três famílias chorando. Será que essas três famílias não estavam dando, graças a Deus, ter se livrado do componente dela que vivia disso? Uma desgraça dessa. É complicado demais, cara. Ai, Batoré, vamos para Miami, amor. É, o negócio é... Ai, para, 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 para. Vamos para Miami mesmo com o Trump. A gente arruma um Trump lá e a gente se vira. Muito bom. Já que você come de tudo. Estamos parecendo o Vila aqui, hein? É impressionante esse esquema de corrupção. É um bandido. É um canalha. É um projeto criminoso. Nada de pagar imposto. Sabe quando o Brasil melhora? Posso falar quando o Brasil melhora? Quando eleger uma dupla café com leite. Não João Paulo e Daniel, mas... Moro e Joaquim Barbosa. Aí tem que acontecer o seguinte. Moro e Joaquim Barbosa? Moro e Joaquim Barbosa. Aí o que acontece? Ah, não. Você está louco. Não, não. Não, estou louco, não. Não, não. Não, filhante. Estou louco, não. Espera aí. Espera aí. Aí eles vão falar o seguinte, em rede nacional, olha, nós... Ganhamos a eleição. A partir de hoje, todos os projetos que nós mandarmos para a Câmara e para o Senado vai ser em prol do nosso país. Quem votar a favor ou contra vai ter o nome aqui dado por nós. Acabou. Acabou. Aí eu duvido fazer falcatura. Não tem como, Emílio. Hoje faz no esqueminha, cara. Vai ver quanto que os caras arrancam do Cais de Santos por mês. Vai ver o Cais lá de Cuba que o PT fez. Quanto que gera. Você gosta do PT, né? Adoro o PT. Algum momento da sua vida você gostou do PT? Eu gostei. Você votou no Lula? Nunca votei. Não, não, não. Aquela primeira vez, quando ele tinha parado no Sol. Eu era fã do Lula. Eu era fã... Votou, filho. Você fez o teste para interpretar o Lula no filme. Parece ser traíra. Ô, volta, ô. Lembra? Você falou, ô, volta, ô. Ô, volta, ô. Eu fui fã do Lula porque eu acho que o cara saiu de onde ele saiu, para chegar onde ele chegou, tem que ser um gênio. O cara saiu de onde o Lula saiu, para chegar onde chegou, tem que ser um gênio. Aí uma vez na tribuna, eu fiz esse discurso, eu falei, mas o Lula, não sei o que eu falei, mas o diabo foi o anjo mais perspicaz. Lúcifer. O diabo, é. O Hitler foi um gênio, quantos ele não matou? O diabo era... O Eduardo Cunha é o maior gênio do país, porra. Hitler é Cadillac. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, se usasse o bem... É. Agora, veja bem, na verdade, o PT não foi criado com essa ideologia, Emílio. Não. O PT foi criado para representar e defender o trabalhador. Então, o PT iludiu a gente. Então, justamente, porque um dos criadores do PT, que chama-se Hélio Bicudo, que é um dos jurídicos mais respeitados desse país, foi ele que pediu o impeachment, porra. Então, mas o político, a função do político é iludir. É. O que o Trump fez lá no Estados Unidos? Não, a ilusão do político é trabalhar. O que o Trump fez? O que o Roberto Justo, amigo? Iludiu. Iludiu. Essa é a concepção que está errada, né? Claro. Quer dizer, essa é a ideologia que está errada. A ideologia que está errada. Concordo com você. O político é iludir. Rodovil. Você vai votar no Roberto Justo, não? Rodovil. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje, Batoré, aqui na Jovem Pan. E aí, Batoré, aqui na Jovem Pan. Muito bem, queridos. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, uma presença ilustre dos melhores humoristas do Brasil. Ele agora está na Rede Globo de Televisão. Fez lá o velho Chico com muita categoria. E trabalhou 18 anos no SBT. Trabalhou na praça. Foi embora da praça. Foi para a Globo. E agora está aproveitando e levando o seu espetáculo no Brasil inteiro. É nós, Queiroz. É o Batoré. Dia 7, ele vai estar em Barreiros. Dia 8, vai estar em Custódia. Dia 9, Serra Talhada. Dia 10, Sertânia. E dia 11, São Bento do Una. Para contratar, você liga ou manda um WhatsApp nesse telefone aqui. Telefone para contatos, tá legal? 11-957-943936. E o Instagram dele é Ivan, com dois N's. Ivan Gomes, Batoré. Viu, Mírio? É importante falar que Serra Talhada é minha cidade de Natal. Sim, senhor. Aliás, o Arnô, o final do Arnô Rodrigues também é de lá. Ah, o Arnô é de lá? É. E lá é um lugar, é a terra do Lampião, inclusive, né? O meu avô, o pai do meu pai, foi cangaceiro. Sério? É, mas ele não fazia parte do cangaceiro. Fazia parte do cagaceiro. Vé, era medroso pra caralho. E lá é muito seco, né? Lá é tão seco que as vacas da leite em pó. Que delícia. Você aperta a teta da vaca e faz uma poeira ou dá porra. Muito bem. Perguntas aqui para o Batoré. Eu tenho. Sobre a novela, eu já falei fora do ar que ele estava excelente como ator. Obrigado, obrigada. E era um personagem tenso, assim. E a luz era tensa, era uma novela tensa. Pelo menos a primeira fase que eu vi era bem tenso. Você se preocupou, assim, você passou algumas noites sem dormir e você falou assim, putz, como é que eu vou conseguir desvincular daquele cara alegre para se tornar um cara mais real e mais carrancudo? É, assim, cada vez que eu ia interpretar, eu lembrava do contrato que eu assinei. Eu falei, eu pedi tão pouco que eu estou arrependido. Carrião, você não se valorizou enquanto mulher? Não, brincadeira. Aliás, mandar um abraço para o Bruno Barbosa, que é o neto do Benedito Barbosa, que é quem escreveu um menino aí de 28 anos de idade. A novela? É, justamente. E ele que te escalou? Na verdade, quem me escalou foi o Luiz Fernando Carvalho. Ele foi o desorientado, é o cara que teve coragem. Ele colocou gente ali. Mas você fez teste? Não, não fiz teste. Eu fui um dos últimos do elenco, né? Aliás, quando eles foram me procurar... Eu só chocaram trote. É, eu estava em perdiola com meus filhos, cara. E aí veio a menina da pousada com o telefone. Falei, Batorea, é ridículo que eu queria falar com você. Falei, a Globo vai ligar para mim. E aqui ainda? É o pânico. Quase que eu mandei ela enfiar o telefone num local bem estreitinho, em Fedorento. Mas eu falei, vou segurar onda. Aí atendi. Era o Luiz Antônio Rocha. Batorea, eu falei, oi. Ô, meu querido, aqui é o Luiz Antônio Rocha. Sou produtor de elenco da Rede Globo. E eu já falei, pô, é trote do Ivan de Oliveira. Os caras do café, minha mãe. É, e eu estou te ligando para, porra, primeiro, faz, cara, tu há três semanas atrás de você, cara. Você sabe quantas mil pessoas por dia vêm na Globo pedir emprego? Você sabe quantas mil pessoas por dia mandam e-mail pedindo emprego na Globo? Você sabe quantas mil pessoas eu tenho no meu casting querendo trabalhar na Rede Globo? Tô achando que é trote. Eu falei, ô, meu querido, quero que você entenda que eu não tenho desejo nenhum de trabalhar na Rede Globo. Oxe. O cara ficou mudo do outro lado, cara. Aí ele falou, como é que é? Você não tem desejo nenhum de trabalhar na Globo? Eu não tenho desejo nenhum, cara. Eu tenho necessidade. Tô uma puta necessidade. Porra, cara. Pagar minhas coisas. Aí o cara falou assim, pô, vamos conversar. E já me xingou, tal, tal. Aí eu falei, liga do seu celular no meu. Aí ele ligou e disse que era 021 e vi que era verdade. Então, assim, ele falou, você conhece o Luiz Fernando Carvalho? Eu falei, eu conheço a história, eu não conheço pessoalmente. Então, ele quer que você trabalhe na novela do Benedito Rui Barbosa e que você vai ser o delegado. Eu falei, cara, eu nunca fiz teatro, nunca fiz novela. Porra, eu tenho dificuldade pra decorar e tal, entendeu? Não, cara, mas aceita e tal. Eu quase não aceitei, Emílio, porque eu tinha muito medo. Assim, eu tenho respeito muito grande pela dramaturgia. E realmente é uma coisa convincente quando você assiste uma novela, tanto é que você vicia em novela. Entendeu? E aí, tal, aceitei, mas assim, eu não tive dificuldades, viu? Amanda. Amanda, eu não tive dificuldade, por quê? Porque eu fiz com tanta simplicidade. O que eu pensei? Eu não vou fazer laboratório porque eu não tenho conhecimento técnico pra isso. Uma atriz que fala, olha, porque eu fui no prostíbulo pra ver, né, uma prostituta transar com um afrodescendente, não pode chamar mais de preto, que é fodeu, agora tudo bem. Faltando dois dentes, eu fui fazer um laboratório. Não, ela foi ver o negão comer uma puta, é diferente. Sim. Laboratório é quando você sente, quando você participa. Tem que dar. É, justamente. E eu... E eu não ia fazer laboratório porque eu não tenho conhecimento técnico. O que que eu fiz? Eu falei, eu vou me emprestar pro texto. E vou fazer da forma que eu faria se esse coronel me contratasse pra fazer esse serviço pra ele. Então, fiz com muito, tanto é que quando eu pego... Você fingiu. É, não, eu coloquei a minha verdade ali. Tanto é que hoje eu pego alguns vídeos, quando eu tô contrassenando com um fragundes, Pô, fragundes é brincadeira, pô. Ele pega o texto na hora, pô. Ele dá três lida e já era. Ele tem uma memória fotográfica fantástica, né? E aí, pra você fazer na mesma linha com o fragundes, é muito complicado. Quer dizer, eu não senti essa dificuldade. Mas por quê? Porque eu também fui muito... Assim, fui muito tranquilo de que eu tenho uma história. Tudo bem que é no humor. Hum. Né? Pode ser até que hoje eu seja sem graça, seja ultrapassado. Mas eu fui boa nessa porra. Mais ou menos. Pessoal comenta isso aí, né? Mas eu já fui boa nessa porra. Então, eu tenho uma história que tem que ser respeitada. Claro, claro. Então, quer dizer, e o Rodrigo Lombardi foi um cara fantástico. Porque ele falou assim, Batorel, você vai ter que se impor aqui em algumas situações. Porque você tem uma história, mas você é um cara muito humilde, cara. E se você se manter sempre com essa humildade, sem se impor em algumas situações, os caras vão cagar na sua cabeça aqui. Você jura? Lógico. Você tem que se achar um pouco. Não, tem ator que pensa que é dono da Rede Globo, porra. Tem ator que pensa que é dono da Rede Globo. E é uma empresa maravilhosa, porra. Eu nunca vi aquele projac tão triste como foi a morte do Domingos. Era um cara com unanimidade ali. Entendeu? Então, pra mim, não tem essa de ser o cameraman, ser o diretor, ser o faxineiro. Eu cumprimento todos. Eu não me coloco. Mas isso é uma questão de chamada educação, né? Sim, mas é o que a gente tá falando. Concentral, o país começa pela educação. O país começa pela educação. Mas assim, foi maravilhoso. Eu gostei da experiência e quero fazer mais. E qual é a sua relação hoje com o Carlos Alberto de Nóbrega? Desculpa. Não, inclusive o Zé Amé, que é um cara que... Que tem um filho. Que tem um filho do Roger. Tem uma parceria com o Roger aí. Boa, Zé. Alô, Zé. Vamos comemorar, hein? Cara, esse do Roger eu não gostei. Que parceria. Ai, cara. A minha dúvida em relação ao Roger é só saber se ele beijava também. Então, na hora, né? Ou ele faz igual aquele touro mecânico. Só a função. Touro mecânico. E aí, o que que é? O Zé Amé. Mas assim, o Zé é um cara que ele sempre trabalhou pra que a gente acabasse com essa divergência entre eu e o Carlos Alberto. Claro que quando eu fui demitido do SBT, eu fiquei chateado porque é um pai de família desempregado. E eu estava muito bem no programa. Eu era um cara que dava muito resultado. E eu jamais me vi fora da praça. A verdade é essa. Né? E eu fiquei, realmente, fiquei chateado. Fiquei sentido. Agora, também, tem o que você fala. Tem o que a imprensa propaga. Lógico. Né? Então... O que que é a imprensa propaga? Tem um sensacionalismo. Tem canal de televisão que vive... Rede, TV? É. Tem que vive, sabe? Ah, vir aqui. De não investir em conteúdo. Porque não investe em conteúdo. A gente vê que não tem interesse em investir em conteúdo. Você é um cara meio bravo. Não, não sou bravo. Eu sou realista. Ele é justo. É que, às vezes, dói falar isso aí, entendeu? Então, o que acontece? Prefere fazer da sua grade de programação, ao invés de conteúdo, uma grade de fofoca. E o que que dá ibope? É a polêmica. Entendeu? Então, pô, eu cansei. Por exemplo, eu tava gravando a novela lá e vira e mexe, eu via lá. Batoré fala que Carlos Alberto foi covarde. Eu falei, caramba. Aí, um dia, o Zé falou, ô Ivan, o Carlos Alberto, pô, tá adorando você na novela. Tem elogia pra caramba, tal, 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 tal. Cara, você não acha que era a hora de vocês acabarem com isso, tal, tal? Eu falei, cara, eu tentei ligar pra ele umas duas, três vezes, mas ele não atendeu. Ele falou, liga pra ele. Eu liguei. Conversei com o Carlos Alberto. Entendeu? Eu falei pra ele, olha, de tudo que você ouviu, 10% realmente eu falei. Entendeu? E o resto, uma invenção, né? Eu tenho que reconhecer que você é um cara que fez parte da minha vida, faz parte da minha vida. Eu passei por aí. Se eu não tivesse passado por aí, não estava aqui hoje na Globo. Não, mas o seu talento. Não, mas eu passei por aí. Eu tenho que... Reconhecer. Reconhecer isso. É como ele não pode também fazer um programa especial da praça e esquecer o Batoré. Isso era uma coisa que me chateava. Ele colocava todos os finados. Tudo bem que eu respeito todos os finados e tem que colocar mesmo. Mas, porra, o Batoré não, por quê? A única coisa que me chateava era isso. Mas conversamos, tal. Aí é um pouquinho de égua, né? Deu uma depressão, não deu? Você andou engordado. Hã? Deu uma depressão, não deu? Você andou engordado e depois saiu? Não, cara. Não foi... Eu nunca sofri depressão, cara. O cara feio já tem motivo pra caralho. É pra ser... Depressão é coisa de rico, porra. Como é que você entrou lá na praça? Que eu nem sei o texto. Como é que você fez isso? Não, eu fui num show de calouros do Silvio. Fui contratado pra fazer o Viva a Noite, que depois virou o Domingo Legal. Que era legal pro Gugu, que ganhava uma fortuna. Pra nós era um Domingo Meia Boca, né? E aí eu fazia o Câmera Lenta, né? Pra você era só Domingo. Não era legal. Não era legal. Mas era só Domingo. Já tinha personagem, Patoré. Não, eu fazia show em teatro. Os caras falavam, ah, Patoré, você faz show sozinho? Eu falava, não, de vez em quando vai alguém assistir. Aí depois eu fui pra figuração da praça. O Antonino Seabra foi que me colocou lá como figurante. Você ficou um tempão, né? Cinco anos. Entrava quieto e saia calado. Com as gostosas. E saia dali, pô, quase morreu na punheta. Então aí o que acontece. A Marina gostou, olha lá. Você gostou, Marina? Você já foi muito homenageada. Então aí o que acontece. Aí a gente não precisa ficar sabendo, entendeu? Faz bem pro Evo ficar sabendo, vai. É bem. O Arfocariado falou uma vez que a Dilma é tão feia que ela passa na obra. Ela que mexe com os pedreiros. É igual a minha ex-sogra. Olha que o pedreiro vira gay, né? A Dilma passa o pedreiro. Ai, colega. A minha ex-sogra, Zuri, é uma pessoa fantástica, né? Ela ia na minha casa duas vezes por ano só. Cada vez que ia ficava seis meses, entendeu? Ai, que ódio. E ela não tem bunda, cara. E ela queria, o sonho dela era usar um fio dental. Eu não comprei porque não tinha onde o fio entrava, você entendeu? E o gozado, o gozado que ela não pode rir, que ela ri, ela peida, cara. Não sei, ela tem o concentrava, entendeu? Porque Deus é fantástico. Deus fez nós, né? E ele fez uma ligação de todas as situações, assim, mais tensas, uma ligação com um fiapinho no nosso cu. Quando o avião vai subir, que ele dá aquele primeiro arranque e o cara vai puxar a segunda pra entrar. Eu nem sei. Por que que travou o cu? O avião vai aterrissar. Quando ele bate a rodinha no chão, sua rodinha trava também. Entendeu? É a ligação com o divino, né? Justamente. Se entrar alguém aqui e puxar um 38, vou meter a bala. A primeira coisa que trava é o cu. Eu duvido você levantar o pau sem travar o cu. Duvido. Não tem jeito. Não tem, não tem, não tem. Todo mundo tentou agora. Não, não, não. Os ouvintes estão falando, estão tentando. Então, mas é verdade. Porque o cara fala, ah, fulano ficou bronxa. É impotente. Não, é cu frouxo. É diferente. É não. Porque é ruim quando você trava aqui, tá isso aqui, ó. Batonha é uma coisa que tem a ver com a outra, é não. É não? Não, não, não. Ele solta. Você, quando tá no exercício do seu lazer, ele fica duro lá na peida. Lógico. Então, porque ele tá trabalhando lá atrás. Então, o que acontece? Não é verdade? A mandíbula do amor. E a minha ex-sogra, a minha ex-sogra, ela não pode rir que ela peida, cara. Sem brincadeira. Entendi. O cara fala tudo de peida. E a gente que tem bunda, nós que temos bunda, quando a gente sente que o peido vem no canudo ali, porque ele vem pelo canudo, né? Você consegue fechar o cu com a própria bunda. Você dá uma meia-voquinha, né? Sim. Ela não tem a bunda pra travar. Então, veja, é concentrado. Então, quando ela tenta travar, o peido já põe o pé pra fora do cu. Já tem aí. É uma nuvem traiçoeira, né? Muito bem. Queria agradecer muito a presença do Batoré aqui. Bateu um papo bacana. Vamos mandar uns abraços aí, Mendes. Lógico, claro. Eu vou mandar uns abraços. Primeiro, mandar um abraço pra Mauá, em peso. Mauá é uma cidade maravilhosa. Eu moro lá há 45 anos. Cidade que meus amigos estão ali. Foi ali que eu me criei, cresci, aprendi a ser gente. Tem gente que acha que eu não sou, mas eu sou gente, entendeu? Então, é um prazer muito grande sempre falar de Mauá. É uma cidade má cuidada, mas a gente tem muita esperança. Mandar um abraço também pro Francisco, mandar pro Jailton, né? Pro... Esqueceu o nome do filho dele. Não, o meu filho é Ivanzinho, pô. Ivanzinho, Ivanzinho. Quer dizer que o seu filho é uma mão de obra boa, né? Bonitão, Ivanzinho. Tem olho claro, seu filho. Reparei. Mandar um abraço pro Aparecido também, lá de São José. Aparecido, o Jailton, né? O Ademir, que não vale uma de 500, mas é Ademir. Enfim, pra todo mundo que estávamos ouvindo aí. Nossa, agora... A dama de rabinha, agora bonito. Cara, eu tenho um delay pra entender a piada, mas é bom. Gostei muito. Ademir. E brigando a vocês, cara, por essa oportunidade. Eu queria muito vir aqui, até porque... Vocês são responsáveis pela alegria desse país aí. Nossa. Não, mas é verdade, é verdade. Eu acredito que a pessoa que não tem senso de humor é uma pessoa infeliz. E a melhor forma de você incutir uma mensagem na cabeça das pessoas é através do humor, né? E vocês fazem isso com maestria. O grupo aí está há tanto tempo fazendo sucesso. Agora, com a inclusão aí, o Rabin, né? Isso é... Tá uma loucura. Agora que é a Buda. Arrebentando. Tá uma loucura. Rabin? Tá loucura. Os caras vêm com faixa aqui. Só valorizar. Tim Kering. Obrigado, Batoré. Vai fazer o programa nós, eu e você. Ó, é o seguinte. O Batoré, ele tá com o espetáculo, tá correndo o Brasil todo. O espetáculo é Nós Queiroz. Pra você contratar, você liga ou manda um WhatsApp pra 11 957 94 39 36. O Instagram dele é Ivan, com dois Ns, Ivan Gomes Batoré. E o meu canal no YouTube. Opa, aí sim. Batoré Oficial. Aí sim. Batoré Oficial. Batoré Oficial. Criamos essa semana, eu sou meio pé de boi, eu sou atrasado pra caralho. Mas é Batoré Oficial, que é o canal que nós criamos aí no YouTube. Aí eu vou precisar da força de vocês aí, pra vocês colocarem de vocês aí pra dar um... Legal. Obrigado, viu, Batoré. E o meu show é um show tranquilo, viu, Mílio? Quem quiser ir, pode assistir tranquilo, que você vai dormir sossegado, vai dormir o show inteiro. Depois tem um cara que sai acordando na hora de ir embora. Valeu. Batoré hoje aqui no Pânico. Obrigado, obrigado, gente. Obrigado. Magic, 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 magic. Muito bem. 24 quilates de magia, meus queridos. Vamos embora? Olha que samba. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora? Amanhã tem mais, né? Tô bom ouvir, Mílio. Tô bom ouvir. Tchau, tchau, tchau. Porque eu fui. Tô ouvindo nada. Aí, agora sim. Isso. Amanhã a gente tá de volta aqui na programação da Jovem Pan. Ao médio dia. Valeu. Olha, tudo de volta. Terminou. 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 Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo. E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil. Aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já. E aí, você já conhece o canal oficial do Pânico na Rádio Pânico na Rádio Pânico na Rádio Pânico.